A gente espera agora nesse próximo período mudar esse quadro, conseguir enfrentar as desigualdades, melhorar a qualidade dos serviços públicos e fazer com que no nosso estado não tenha mais nenhuma criança fora da escola. Não dá para aceitar que metade da nossa população não estude o que a nossa legislação considera o básico para todo mundo. Tchau, tchau.